Música Está começando o Rio Grande Rural, um programa produzido pela Emater Ascar Gaúcha juntamente com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. Nessa edição você vai ver. Milho irrigado é garantia de boa produtividade e de boa qualidade. Adubação orgânica na cultura do milho. Manejo e cuidados adequados em uma lavoura pode dar bons resultados. Em Condor, no Noroeste Gaúcho, produtores de leite capricharam na construção de uma sala de espera para as vacas que produzem leite, para melhorar a qualidade de vida dos animais e a qualidade do leite. Na receita da semana, torta trufada com uma combinação perfeita, morango com chocolate. A cultura do milho irrigado é garantia de boa produtividade e de boa qualidade. É o exemplo da propriedade que visitamos no município de Sarandi e vamos ver no terceiro vídeo da série sobre a cultura do milho. O trabalho faz parte do programa ProMilho, desenvolvido pela Emater Ascar e a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, que tem como objetivo apoiar a cadeia produtiva do milho no Rio Grande do Sul. Um dos tripés do programa ProMilho da Secretaria da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul é o sistema de irrigação. E aqui, na cultura do milho irrigado, nós temos sempre a garantia de boa produtividade, de boa qualidade. É o exemplo da propriedade que nós estamos visitando, onde o sistema de irrigação garante a emergência das plantas, o bom desenvolvimento e auxilia nas práticas de manejo. Neste caso, onde foi realizada a aplicação do nitrogênio, como a posterior irrigação. Bom, também, através da irrigação, nós podemos explorar o potencial máximo de produtividade. Assim, a adubação, o planejamento todo é diferenciado. O produtor tem condições de ganhar em produtividade e fazer com que o retorno pague o sistema num curto espaço de tempo. Nesta propriedade, o sistema foi dimensionado pelo trabalho dos colegas extensionistas rurais. E agora, o monitoramento do sistema de irrigação, das lâminas aplicadas, também vem acontecendo pela mão da extensão rural. Esse sistema tem capacidade de aplicar na faixa de 15 milímetros por hora e faz com que o agricultor possa fazer, manejar e planejar a produção de silagem para o seu rebanho. É uma área pequena, uma propriedade com limitação em termos de área, mas que tem garantia de produção a partir desta grande tecnologia. Estamos aqui na propriedade da família Federice, em Sarandi, Rio Grande do Sul. A propriedade da família Federice é uma propriedade pequena, de pequeno porte, com muita limitação na área, então, para desenvolvimento da bovinocultura de leite. É uma família que retornou do meio urbano, voltou para o campo, então, produz uma propriedade de aproximadamente 5 hectares. Eles produzem leite, esse leite é industrializado aqui na propriedade, através de uma agroindústria familiar. Então, a irrigação aqui, a produção de milho, é estratégica e a irrigação garante essa produção de milho. A irrigação, nessa propriedade, dos 5 hectares da área, 3 hectares são irrigados. E o que garante é a produção de pasto e também a produção de milho para silagem. A entrada de irrigação, então, foi um ponto principal para a sustentabilidade da propriedade, ter essa irrigação, para garantir o fornecimento da foragem para os animais, tanto da silagem quanto da pastagem. E o que garante uma renda para a família, uma estabilidade de renda, não sendo prejudicada no momento de estiagem. Então, logo do retorno da família Federice para o campo, eles procuraram o escritório municipal da Emater, foram bem recebidos. E foi um dos primeiros passos, a implementação de uma atividade produtiva para gerar renda para essa família. Uma das primeiras opções foi a produção de leite, que já era renda. Logo no próximo mês já tem uma fonte de renda. Casado com a bovinha de cultura de leite, optamos por instalar a silagem. Então, essa propriedade foi orientada pela Emater desde o começo, desde o projeto do sistema de irrigação, até o manejo desse sistema. Então, orientar nesse momento, quantos milímetros, quantas horas de irrigar por dia, em que momento de irrigar, qual a melhor hora do dia, quantos milímetros de lâmina de água precisa nesse milho, nesse estágio e mais à frente, né? A aplicação da água após a aplicação do nitrogênio. Então, tudo isso são orientações que o escritório da Emater, que a extensão rural proporcionou para o agricultor. Assim como aqui em Sanandis temos muitos sistemas de irrigação, outros municípios, outros produtores, parem ter acesso a esse sistema de irrigação também. Nós fizemos desde o projeto, a projeção do sistema, a análise prévia, né? Para ver se é viável a irrigação lá, se tem água disponível, né? Para no momento do estiagem garantir que vai ter água para irrigar. E também, após a implantação do sistema, enfim, nós, qualquer colega nosso é capacitado para manejar o sistema e para projetar esse sistema. Então, quem tiver interesse de instalar o sistema de irrigação, procura o escritório municipal da Emater do seu município, Fale com o extensionista que ele vai orientar da melhor forma. A minha mãe é a melhor mãe do mundo. É uma mulher extremamente batalhadora, uma mulher que a cada dia nos inspira a ser uma pessoa melhor, que serve de exemplo para o dia que eu for mãe, para o dia que minha irmã for mãe. Serve de exemplo para toda a nossa família, que todo mundo se inspira nela. Ela se dedica ao máximo ao que ela faz, tanto pela família quanto pela comunidade. Sempre esteve presente, tentando fazer o melhor possível em tudo que ela se dispôs. E mesmo agora, a gente passou por um momento um pouco difícil na família, mas ela mostrou o quanto ela é forte e o quanto ela é batalhadora. Toda a nossa família te ama muito, a gente ama muito, muito mesmo. Então, é um grande exemplo para nós. Olá, eu sou Simone, moro no interior de Farroupilha. Quero desejar um feliz dia das mães para todas as mães que cuidam da casa, da família, que ajudam nos trabalhos, na roça, que são agricultoras. Em especial para minha mãe, Terezinha, que é maravilhosa. Eu sou de Casca, do Rio Grande do Sul. Vim desejar um feliz dia das mães para todas as mães do Brasil e do mundo. Em especial minha mãe, Neura, que é uma mulher guerreira, trabalhadora, e que luta todos os dias para o seu melhor e seu ideal. Um beijo a todas as mães. Depois do intervalo, adubação orgânica na cultura do milho, manejo e cuidados adequados na lavoura dão bons resultados. Legenda Adriana Zanotto